Um aplicativo que mostra os preços e a qualidade dos combustíveis comercializados pelos postos. A novidade foi lançada pela Agência Nacional do Petróleo. A repórter Daniele Popov tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Bom dia, Dani. Olá, Amara. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, os consumidores terão mais uma ferramenta para pesquisar preços de combustíveis. É que, a partir de janeiro, será lançado o aplicativo App no Posto, que vai trazer aí os preços e informações sobre a qualidade desse combustível. A atualização dos preços e os estabelecimentos, ela será feita semanalmente até o dia 20 de janeiro. Depois disso, essa atualização será feita diariamente. Também, nesse início, o aplicativo vai mostrar dados apenas dos estabelecimentos no estado de Goiás. O aplicativo é desenvolvido pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, vai dar mais transparência aos preços praticados no mercado e também à qualidade do produto. Cabe, então, ao motorista escolher a melhor opção, Amara. E esse aplicativo vai estar disponível nas plataformas Play Store e Apple Store e é gratuito. Eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações.